Mas na hora de eu pagar um preço por amor, eu quero eliminar isso do meu dicionário e ficar vivendo o amor que está na novela das oito e não o amor que está na Bíblia. Antes da opinião dos outros, vem a opinião de Deus. Amém? Existem prioridades estabelecidas por Deus que nós não podemos atropelar. A Bíblia é um livro claro. A Bíblia não nos deixa dúvidas. Se eu estou andando confusa, se eu estou sempre enganada, sempre confundida, sabe por quê? Porque está faltando comunhão com Deus. As convicções espirituais, elas são frutos da intimidade com Deus. Quando eu sou íntima de Deus, Ele é o meu melhor amigo, eu sou a melhor amiga dEle, eu não tenho dúvida do que eu tenho que fazer em qualquer momento. Porque eu sei o que Deus espera de mim.